E da série Coisas que você encontra e se surpreende, uou, olha ali no fundo, é isso mesmo. A noite não deu uma cheia. E depois de se perder um bocado, finalmente cheguei no Rosadaon. A noite não deu uma cheia. 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 A hora de ir embora. A noite não deu uma cheia. A noite não deu uma cheia. A noite não deu uma cheia. A noite não deu uma cheia.